Dom Onésimo Alberton, bispo de Rio do Sul em Santa Catarina, está internado no Hospital Santa Catarina em Blumenau. Dom Onésimo nasceu em 16 de fevereiro de 65. Foi ordenado bispo em fevereiro de 2015. No dia 15 de março de 2015, assumiu a diocese de Rio do Sul em Santa Catarina. A diocese abriga 32 cidades do Vale do Itajaí. Dom Onésimo foi internado no dia 4 de julho e já passou por três cirurgias. O quadro clínico ainda é delicado e a diocese pede orações por sua saúde. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.